olá galera do xadrez cortei cheias no tabuleiro eu nas minhas estudos nas pesquisas aqui eu acabei descobrindo uma variante muito interessante em que você pode destruir a abertura italiana tá sem dúvida seu adversário jogar uns lances interessantes e você acaba ganhando dele facilmente tá eu quero que você acompanhe meu raciocínio nessas jogadas tá e antes de mais nada se você não está inscrito no canal se inscreve tá bom para dar uma força e também agora já tem o valeu aqui se você quiser uma força para o canal tá pode contribuir também e vamos lá então para o meu estudo aqui as brancas e 4 e 5 cavalo f3 cavalo c6 bispo c4 né aqui é a abertura italiana como falei para vocês né atacando aqui esse peão em f7 bom e agora as pretas jogam cavalo f6 atacando esse peãozinho aqui e as brancas vem com cavalo g5 é o famoso ataque fígado frito qual é a ideia a ideia é colocar é colocar o bispo ou o cavalo aqui se o cavalo vier aqui vai dar um duplo na dama e na torre né se o bispo vier aqui vai dar um cheque no rei vai fazer as pretas perderem o rock né eu tenho já um vídeo vários vídeos sobre esse ataque fígado frito e vou deixar no card aqui para vocês verem tá bom bom aí que aconteceu as pretas não ligam para essa ameaça e tomam o p1 de e4 olha que interessante as brancas tem várias continuações se ela simplesmente pegam o o cavalo aqui as pretas vão lá e p1 d5 e aí as pretas ganham ganham uma peça porque as brancas tiram o cavalo ou o bispo e a outra vai cair então não é uma ideia muito interessante mas também pode acontecer o seguinte o bispo vai para f7 e dá cheque no rei aí as pretas perdem o rock né podia continuar assim rei e7 d4 h6 tocando o cavalo aí o cavalo sai o rei tomou o bispo né e ficaria um jogo mais ou menos igual ó cavalo d4 c3 dama h4 né e as brancas tem um pouco de vantagem tá as brancas tá mas a minha ideia aqui é mostrar uma ideia para as pretas então o que acontece nessa posição aqui as brancas jogam cavalo f7 dando duplo na dama e na torre e você de pretas vai fazer o que dama h4 atacando esse peão aqui e ameaçando mate né então as brancas não podem agora mais tomar a torre como é a ideia delas né elas tem que defender aqui há vários modos de defender né se por acaso elas defenderem levantando esse peão g3 aqui começa a encrenca delas tá porque a melhor jogada não seria essa seria por a dama aqui ó tá a melhor jogada seria essa aqui porque protege esse peão também né da mesma forma né mas pode acontecer de elas jogarem g3 e aí o que que é o que a gente faz a gente toma o peão aqui por quê as brancas não podem tomar o cavalo de peão porque assim estaria caindo a torre um cheque né tá então isso elas não podem fazer então a ideia mesmo da 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 das brancas é melhor tomar com esse peão daqui daqui de g3 aqui a melhor o melhor o melhor lance para as brancas é tomar o cavalo de peão tá mas esse peão aqui tá e foi isso que elas fizeram tá tomaram agora a dama pode fazer isso aqui dando um cheque e atacando o bispo e a torre né então tem vários lances aqui para as brancas fazerem elas podem ir com o rei aqui para f2 né porque aí o que acontece a dama continua protegendo a torre o que pode cair é o bispo né tá e ou as brancas podem vir com a dama para e2 vamos analisar essa situação aqui dama para e2 dama para h1 toma h1 cheque dama volta dama toma rei retoma tá e aqui ó poderia acontecer alguma coisa assim d5 bispo d5 cavalo vem para cá ameaçando o bispo e esse peão então o bispo volta tem que fazer esse bispo sair daí para tomar o cavalo aqui embaixo né então a gente pode tomar aqui em cima e retoma lá e a gente retoma aqui e aí ficaria uma partida em que as pretas ainda tem muita vantagem tá tem muita vantagem ainda agora não tem mais dama não precisa mais rocar né e e a vantagem está com as pretas ainda tá mas o que aconteceu aqui no cheque foi que as pretas as brancas jogaram rei f2 tá e aí as pretas a gente faz o seguinte bispo c5 cheque e agora agora o rei vai ter que voltar ou ser coberto com d4 que foi o que foi feito bispo d4 o melhor lance aqui não é mexer o rei é tomar aqui sacrificar a dama viu por ninguém que parece tá o que vai acontecer agora com as brancas é algo destruidor mesmo então elas não jogaram isso jogaram o lance mais natural para elas que é rei f1 só que agora o rei ficando aqui na coluna a proteção da dama para a torre acabou né então a gente vai lá e toma a torre e aí o rei vai sair para e2 que é a única né e nós dama g2 o rei vai para a única casa que ele tem que é e1 e cheque mate em f2 e mesmo que o rei não fosse para essa casa no cheque se ele jogasse rei d3 ia tomar um belo mate de peão com peão e4 vocês viram como é que foi fatal essa essa abertura italiana aqui contra as pretas aqui a gente conseguiu destruir a abertura italiana vocês gostaram desse vídeo se gostaram comentem compartilhe com seus amigos enxadristas tá bom e valeu então e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí